Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo para o canal, amores, e vim com novidades para vocês, trazer mais oportunidade aí para vocês que são lojistas, atacadistas, sacoleiros, sacoleiras de todo o Brasil e o mundo. Aqui eu vim trazer as novidades da Topic Kids, amores. A Topic Kids, eles trabalham aqui com modo infantil, juvenil, masculino, feminino, e essas lindas camisas que vocês estão vendo passar desde o inicio do vídeo, é as camisas de manga, elas são num malha fio 30, tamanho de 1 ano até 8 anos, apenas R$ 9,00. Vai ter também as camisetas regata, elas são na malha meningote, que é uma das melhores malhas do Brasil, de 1 ano, 2 anos e 3 anos, fica apenas R$ 12,00, só R$ 12,00. Vai ter também regatas, malha meningote, vestindo meninos de 4, 6 e 8 anos, apenas R$ 13,00, todas na malha meningote, todas com bordado, aplique, mercadoria bem trabalhada. Vai ter as camisas com manga, na malha meningote, vestindo 1 ano, 2 anos e 3 anos, fica no valor de R$ 13,00 apenas. Ó, gente, o bordado com apliques, elas são muito lindas, é uma mercadoria aí que é sucesso de venda, que é a malha meningote, uma das melhores malhas do Brasil. Eles estão com muitas cores lindas, estampa, bastantes opções e só R$ 13,00, 1, 2 e 3 anos. E vai ter também as camisas com manga, na malha meningote, vestindo os meninos de 4, 6 e 8 anos, o valor só de R$ 15,00 apenas. Olha isso, gente, que barato, R$ 15,00, regata juvenil, vestindo 10, 12, 14 e 16 anos, o valor de apenas R$ 15,00, também na malha meningote, uma das melhores malhas do Brasil, todas com apliques, bordado, mercadoria toda bem trabalhada. Tem um acabamento perfeito, viu, gente, só R$ 15,00. Vai ter as camisas juvenil com manga, também na malha meningote, vestindo os meninos de 10, 12, 14 e 16 anos, apenas R$ 17,00. Bermudas em taquetel, muitas estampas, não garante estampas, porque toda semana tem estampas novas, veste de 1 ano até 14 anos, o valor de apenas R$ 10,00, amores, só R$ 10,00. Bermudas em molentons, vestindo 1 ano, 2 e 4, fica de R$ 15,00 apenas, ó, com bolso, cordão, lindas. E vestindo 6, 8, 10, 12, 14 anos, que é a juvenil, fica de apenas R$ 16,00. Se é precinho de fábrica, muitas opções, variedades aqui pra vocês, com a Topic Kids. Vocês vão encontrar também as bermudas molentons, ela tem esses detalhezinhos na lateral, veste de 1 ano até 8 anos, fica R$ 12,00. Calça infantil, jeans com lycra, com regulador, vestindo 2, 4, 6 e 8 anos, apenas R$ 23,00. Vai ter a calça infantil, vai ter a calça juvenil. A calça juvenil, ela é jeans com lycra, veste do 28 até a numeração 36 e fica no valorzinho de apenas R$ 28,00. Olha que bom, gente, calça jeans com lycra, infantil, juvenil, pro masculino, aqui com a Topic Kids, vocês encontram com o melhor preço aqui da nossa região. As infantil fica de R$ 23,00, a juvenil fica de R$ 28,00. Muita variedade com preço baixo, qualidade só na Topic Kids. Vocês vão encontrar aqui na Topic Kids, conjuntos molenton masculino, vestindo 2, 4, 6, 8 e 10 anos. O valorzinho de apenas R$ 20,00, somente isso, R$ 20,00. E olha só, gente, quantas opções de cores, estampas maravilhosas que vocês vão encontrar na Topic Kids. E com esse valorzinho de apenas R$ 20,00, apenas, certo? Conjuntos masculinos, molentons, 2, 4, 6, 8 e 10 anos, por apenas R$ 20,00. Vai ter também regata juvenil na malha fio 30, tamanhos de 10, 12 e 14 anos. Ela é um tamanho juvenil por R$ 8,00, gente, R$ 8,00. É isso que vocês ouviram, várias cores lindas, com bordadinhozinho a linha, muito linda elas. Conjuntos feminino, vestindo 2, 4, 6, 8 e 10 anos, apenas R$ 20,00. Tem conjuntinho de short e tem conjuntinho de saia. Esses são os conjuntinhos de short, certo? É o conjuntinho de shortinho molenton feminino. Apenas R$ 20,00, vestindo 2, 4, 6, 8 e 10 anos. Vai ter também os conjuntinhos de saia, opcional para o cliente. O conjuntinho de saia feminino, veste meninas de 2, 4, 6, 8 e 10 anos, por apenas R$ 20,00 também, gente. A saia é em molenton, a blusinha é em algodão. Olha que maravilha, com precinho de R$ 20,00. Tanto o conjuntinho de short, quanto o conjuntinho de saia. A parte de baixo é molenton e a parte de cima é em algodão e fica de apenas R$ 20,00. Conjuntos, esses conjuntos, ele é todo no 100% algodão, tamanho de 2, 4, 6, 8 e 10 anos. Com um precinho de apenas R$ 17,00. É lançamento da Topic Kids. Vai ter também as teixantes, feminina, 100% algodão, tamanhos 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 anos. No valor de R$ 12,00. Não garante cor nem estampa, vão todas surtidas. Então, não perde mais tempo, vem para a Topic Kids. Tem muitas opções para o infantil, juvenil, masculino, feminino. Só você entrar em contato e já estocar a sua loja através do zap 819-9240-4997. 819-9335-2765. Moda Center Santa Cruz, Setor Vermelho, Rua G, Boxa 104. Com vendas presenciais. Para você que está vindo aqui no Moda Center. Você que compra à distância, está aí o WhatsApp de venda. Com vendas online a todo momento aí esperando o cliente. Então, não percam mais tempo, gente. Vem para a Topic Kids já estocar a sua loja. Deixa muito likezinho no vídeo. Deixa seu comentário. Compartilhe e também me acompanha lá no Instagram. Que é arrobafeirasdepernambucobetanialima. Estou esperando por vocês, tá certo? Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.